E aí você aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui no IndiePlay, eu sou o Rafone, trazendo pra vocês mais um jogo indie, esse jogo indie aqui é bem diferente, é bem curioso, é um jogo, é um RPG de simulação de ví... pronto, é como se fosse um Stardew Valley, só que de gato, é isso mesmo que vocês estão vendo, tipo, você joga com gato, aí no mundo são gatos, você faz coisas de gatos, e é um RPG, eu não sei como é que é ainda, vamos conferir aí. Mas é isso, o jogo infelizmente não tem português, né, tem inglês, espanhol e alemão, então vamos experimentar o jogo, tá, o jogo lançou agora, é, mês passado, vamos ver como é que é o jogo, pixel art, vamos dar uma conferida. Se você é novo, você é nova no canal, inscreva-se pra poder dar a companhia nos próximos vídeos de jogos indies e de Warzone Online, se você quiser acompanhar meu canal focado em jogos indies, link na descrição, e se você quiser acompanhar meu canal focado em reacts de animes, link na descrição também. E se você quiser apoiar meu jogo que eu estou desenvolvendo, você pode conferir o Patreon, que também tá na descrição, ver todos os benefícios lá pra você apoiar meu jogo financeiramente e receber benefícios sobre ele, fechou? Então, aviso dados, vamos começar a gameplay aqui, deixa eu pegar o fone, ok, vamos lá. Eu vou jogar em inglês, né, que é o que eu entendo melhor. Sim, legal a interface do jogo, bem, bem agradável, né. O nome do jogo é, eu não falei o nome do jogo, né, o nome do jogo é Catails, eu acho que é assim que fala, Catwills, Catwills, né, que é Cat de gato, então, Cat, não, é Cat Tales, seria, é, seria assim o nome, né, porque tem dois T junto, mas é separado, deve ser Cat Tales, Wildwood Story, então, seria, tipo, rabo de gatos, é, história da vida selvagem. Então, o menu game, porque eu não joguei o jogo ainda, vamos começar logo sem ficar enrolando, ó, que legal, a gente vai criar o nome dele. E eu não, parece que o jogo, parece, eu não tenho certeza, parece que o jogo é online, tá, não tem, vamos conferir, não tenho certeza. O nome do, o nome do gato vai ser... Eu vou homenagear um gato meu que não tá mais entre nós, ele partiu esse ano, não tá mais aqui, e eu vou homenagear ele aqui no jogo. Aparência, pô, vou deixar igualzinho o meu gato, velho, vamos ver, que não tá mais aqui entre a gente, né. Ah, eu acho que não tem a... Dá pra personalizar a mesma cor, não, né. Deixa eu ver esse aqui, brown. Não, ela é toda marrom? Não, não. Não, não, ele tinha... Era tipo um... Era tipo, deixa eu ver... Era tipo esse aqui. Não, não, esse aqui é laranja, não. Era tipo esse, não. Não tem a cor dele. Deixa eu ver esse... Ah, acho que é esse aqui. Não, também não. Ele era um branco... Ele era branco com... Branco com um tom meio amarronzado. É, não tem. Não tem. Poxa. Tuxedo. Não, não é. Poxa, não tem. Black, white, silver, não. Green. Creme. Não. Poxa, não tem, velho. Eu vou ter que escolher um que chega mais perto, então. Acho que o que chega mais perto da cor que era dele... É, se não me engano, esse aqui, ó. Esse aqui. Chega mais perto. Não é a cor, mas... É que seria... Então, pronto. Body type. Caraca. Dá pra personalizar. Esse aqui mesmo, short. Esse aqui é o quê? É rosto. Caraca, dá pra personalizar o rosto. O rosto dele, mano... Era bem fininho. Tipo assim mesmo. A orelha. A orelha dele... Deixa eu ver. Não. Acho que era a primeira mesmo. Aquela primeira. Ah, esse aqui. Não, esse aqui tá muito curta. Caramba, sem orelha esse aqui? É tipo essa aqui mesmo, a primeira. Ah, o rabo. O rabo dele era normal. Ah, dá pra escolher se é pra cima ou pra baixo, né? Ah, arrepiado. Arrepiado pra baixo. Curto. Cortado. É, pequenininho, né? Cara, eu vou deixar o levantado pra cima mesmo, né? Voz do gato. Tem voz do gato. O gato deitado aqui. O cara... Acho que ele tá ouvindo. Ai, meu Deus do céu. Vamos concentrar no jogo. Vai, eu tô... Eu tô me distraindo muito. Vamos lá. Beleza, então... Ah, a voz do gato, cara. Mano, eles colocaram várias bosses. Agora, o que chega mais perto da voz do meu... Acho que é o terceiro aqui, ó. Esse terceiro aqui. Pronto, aplicar. Vamos lá. Já? Ah, tem acessórios. Meu Deus do céu, velho. Caraca. O que é isso aqui? Flor branca. Meu Deus do céu, dá pra colocar o óculos no lugar. Que isso? Barba? Ah, não. É bigode. Tipo, bigode mais arrepiado, né? Colar. Não, colar não. Sininho é legal. O meu não tinha, mas fica bonitinho. Vou colocar o sininho nele. E a cor do olho. Ah, a cor do olho eu vou colocar igual, tá? O meu tinha cor normal. Colocar como normal mesmo. Castanho escuro. É, tipo um castanho escuro mesmo. É, tá bom. Vamos lá. O que é isso aqui? Sammy? Vamos lá. Apply. Pronto, vamos lá. Ficou meio esquisito, né? Meu Deus, tem mais... Tinha mais aqui, gente. São três páginas de tipo de gato. Então, calma aí. Deixa eu ver se eu acho que é a cor dele. Não. Não, calma aí. Não, não. Esse aqui chega um pouquinho mais perto. A barriga dele era branca. E as costas eram mescladas. As costas dele. A barriga dele era branca. Não, não. Deixa eu ver aqui. Não. Esse aqui. Não, 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 não. Se amei. Se amei, caramba. Ah, não vai ter ele aqui. Porque ele era uma cor diferenciada, sabe? Esse aqui ficou bem mais próximo daquele que eu tinha colocado. É. Eles tentaram simular todos os gatos, né? Esse aqui ficou bem próximo, só que a barriga dele era escura. Claro, aliás. Enfim. Vou escolher esse aqui. Vou trocar. E tem uma... Peraí, dá pra não criar? Dá pra criar! Mano, que jogo é esse, velho? Ah, vou tentar reproduzir, mano. Nem fudendo. Torço. Ué, mas foi tudo ali? Peraí. Torço base. Ué, não, mas... Tá mudando a cor toda do gato? Pernas. A perna dele era... A perna dele... Era assim, ó. Cadê? Não, a perna dele era meio... A perna dele era mesclada. Era... Eu não vou conseguir reproduzir. A perna dele era metade branca e metade ar. Não vai dar pra... A perfeição, né? O jogo não conseguiu ser tão perfeito assim. Mas tudo bem. Descartar. Descartar. Vamos conhecer aqui mesmo. Pô, mas gostei, cara. Vem... Como é que eu confirmo? Como é que eu confirmo? Ah, tá aqui. Ok. Ah, tem que selecionar a dificuldade. Vou colocar normal... Time Passage? Ah, isso aqui é pro tempo do dia. É, muda quanto... Quão longo o dia vai ter. É, Hunt Mod. Caraca, tem muita coisa, velho. Vamos adiantar logo, porque... Senão eu não vou entrar no jogo nunca. Então, historinha. É, uma... Uma vez... É... É... Uma vez no tempo, três grandes colônias de gato viveram... E uma ilha... Plêntifo. Não sei o que que é Plêntifo. Enfim, vou apertar E aqui. Mano... Pra quem gosta de gato, velho. Se julga que é um prato cheio, velho. Já tô vendo, já. Eu gosto de gato. Eu gosto muito, velho. Por gerações, eles... Eles... É... Prosperaram, eu acho. Não sei. Caçaram... É... Em regiões... É... Colheram frutas e tal, na floresta. Algumas vezes as colônias... As colônias... As colônias... É... Disputavam briga e lutavam, alguma coisa assim. Mas cada um dos seus líderes compartilhavam o respeito espiritual... Não... O respeito pelo mediador espiritual de seu mundo. O guardião florestal. Hã... Tem umas históricas... O jogo é bem feitinho, tá vendo? É um jogo de gato bem feitinho. A palavra do guardião era lei. E todos os gatos... É... Respeitavam, né? Ah, o guardião é um tigre, ó. É um leopardo, sei lá. Hã... Do... Do templo, o guardião manteve o... O equilíbrio sobre todas as ilhas dos gatos, né? Tipo isso. Trabalhando em benefício de todos. Tô tentando fazer uma tradução bem resumida, tá, galera? Não tá bem detalhadão. Os gatos... É... Da floresta... Eles brincavam... No... No meio... Eles construíram muros altos, fortes... Hã... É... Se preparando pro inverno, alguma coisa assim. Mas num dia... Um dia ruim, né? Num dia crítico, seria isso. Uma calamidade... Houve uma calamidade, né? Em um instante... O templo foi despedaçado. Um terrível terremoto... É... Derrubou tudo, né? Deixou o templo em pedaços. Uma horrível... Uma horrível rachadura... Abriu no chão... Todos os gatos... É... Todo lugar... É... Tudo foi tomado pelo medo, né? Mais ou menos... É... Pior que a destruição da ilha... Foi... Foi o desaparecimento do guardião, né? Mais ou menos isso que estava escrito ali. Com uma voz fraca... O guardião da floresta anunciou que... A ilha... Não era mais segura... Para nenhum... Para nenhum gato. É... Uma nova... Uma nova casa... Uma... Uma nova casa deveria ser encontrada. E um novo templo deve ser construído. Ou... Ou ainda o guardião do espírito... Ou então... O guardião do espírito não iria sobreviver. Então... O espírito do guardião da floresta... É... Apagou e desapareceu, né? E os gatos... Não sabiam o que fazer. Caraca... Cantecele gigantesca isso aqui. História, né? É... Um grande encontro foi chamado, né? E todos os gatos da floresta atenderam. Juntos, eles... Eles decidiram o que deveria ser feito, né? A decisão foi... Foi alcançada. E cada gato... Deveria escolher por eles mesmos... Um líder. Para seguir... E... Encontrar uma nova ilha, né? Um novo... Um lugar assim. Talvez... Alguém deveria ter a força... Talvez alguém teria a força para construir... É... Uma vida melhor? Caraca... Caraca... Você... Titinho... Um gato que... Um gato... De grande renome... Por... Caramba... Que isso... Oferecido... Para a ilha... É... Se ofereceu como líder... Para um grupo... É... Em um... É... Nova casa... Em um novo templo... Ó, mano... Em breve... Gatos de toda a colônia... É... 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 Receberão o seu chamado, né? É... Uma vez inimigos... Agora unidos... Por uma... Por uma causa comum... É... Todos vocês... Encontrarão o caminho... É... O caminho da terra... Para... Para chamar de seu... Né? De casa... Tipo isso... Ah... Tá falando que a vida selvagem... É perigosa, né? E... Em todos os lados... Então... Quem vai se tornar... Parte da sua colônia, né? Você vai liderar eles... É... É... Em uma... Em uma... Próspera nova era... É... Você irá encontrar um lugar perfeito... Para construir uma causa... Uma casa... Apenas o tempo... Irá dizer... Cara... Por isso que é bom o jogo em português... Que a gente não perde tempo... Tentando traduzir, né? A gente já lê direto, pá... Consegui aqui traduzir a historinha... Interessante a historinha... Foi bem... Foi bem bolada, assim, né? Pro universo de gatos... Ah, cara... Ainda tem que ficar lendo as... Ah... Outro dia... Outro... Outro acampamento... Para estabilizar, né? Isso parece que é um... Um bom lugar... Como qualquer outro... Ah... Tá... Beleza... Cocô... O nome do gato é Cocô... Pô, vou pular o diálogo... Porque senão... Já... Já deu quase 15 minutos de vídeo... E a gente só tá lendo, cara... Como eu falei... Se eu fosse em português... Mas já tá vendo que a gente tá na colônia, né? Tem vários gatos... Ó, Titinho... Cadê o Titinho? Já tô falando do Titinho... É... É esse? Não... Esse é o Titinho? É diferente do que... Não, né? Ele não... Cadê o Titinho? Cadê o Titinho? Ah, tá aqui no meio, pô... Não vai mostrar não a... Pô, não mostrou o retratozinho dele... Aí, agora... Agora começou o jogo... Caraca, que legal... Nossa, véi... Ó, tem um mapazinho lá em cima... Que da hora, véi... Ó, se eu segurar o espaço... Ele carrega, tipo, vários poderes, ó... Ó... Esse poder aqui... Eu acho que é de gelo... Não sei... Aí, se eu soltar o espaço... Ele ataca, ó... Fogo... Ó, é... Fogo... Fogo... Aí, se eu segurar tudo... Ele vai pro azul, ó... Acho que o azul deve ser o que vai mais longe... É... Encontre Valéria no sul... Tá dizendo ali... Caraca... Que legalzinho, véi... Mecânicasinha de andar na água, ó... Cara, tá bem feitinho o jogo, véi... Assim... A... A arte do jogo... Ela tá... Não tá muito... Não é aquela arte perfeccionista, né... De pixel arte perfeita... Mas... Assim... O jogo tá bacana... Não tá... Ah, eu tenho que pegar esses itens... Como é que eu pego? É... Eu ganho XP, mano... Tem tab? Tab? O que que tem no tab? Talk to spot gift... Como é que é? Ah, já terminei... Agora eu tenho que falar com o Spark... Que da hora, mano... Ih, eu acho que eu joguei fora... Abra seu inventário... Ah... Inventário é no quê? O que que é isso aqui? Nossa, dá pra... Dá pra customizar o... Dá pra customizar o gato no meio do... Do jogo... Social... Que social... Que isso... Cara, esse jogo, mano... Cara, tá bem feitinho, véi... Skills... Rejuvenescer... Cura instantaneamente todos os estados negativos de você e dos aliados próximos... Tenacidade... Olha, mano... Bem feitinho, cara... Isso aqui é a missão... O mapa... Caraca, que da hora... O inventário... O que que é isso aqui? Isso aqui é... Cat Studio... Tá... Pause... O que que é o pause aqui? Ah, deve ser a configuração geral... Beleza... Então vamos lá... Tem um gear... Caraca, os caras meteram o reflexo da água... Da árvore na árvore... Da árvore na água... Mano... Putz, tá muito da hora o jogo... Tem que falar com quem? O que que eu tenho que fazer? Ah, pra eu entregar o item... Eu tenho que colocar o item na boca do gato... Aí pra colocar o item na boca do gato... Tipo, ele vai carregar na boca... Eu tenho que apertar o botão E... Assim... Não funcionou... Calma aí... Presete... Segure... Ah, agora foi... Eu tenho que entregar isso aqui pra quem mesmo? Spark... Tá aqui o Spark... Como é que eu falo com ele? Aí... Pô, uma pena que o jogo não tá em... Não tá em português... Cara, perfeitinho o jogo, cara... Já tô passando de diálogo porque, né... Siga Coco até a floresta... Vamos seguir ele... O que que é isso? Fala aqui... Fale com o Coco... Tá, vamos passar... Esquivar... Tá falando que eu tenho que esquivar... É... Aperte control pra esquivar... Olha o que eles fizeram... Caraca, que legal... Que isso... Excelente trabalho, gente... Da hora... Que isso, cara... Esse jogo aqui... E agora? Vá para o... Vá para o sul... Você tá sentindo o cheiro... É o rato... Ih, devia ter que caçar o rato agora... Chegue perto do rato... E aperte shift... Ah, shift pra andar devagar... Ah, entendi... Eu tô andando devagar agora... E agora? O que que eu faço? Chegue perto do... Aperte espaço... Ué, que isso... Ah, eu tenho que acertar na parte verde... Pra pular certinho no rato... Eu acho que é isso... Errei... Puta... Não acredito... Ah, que legal, velho... Eu tenho que tentar de novo, né? Tá, vamos lá... Cadê ele? Tá lá em cima... Agora vai... Acertei, acertei... Ah, peguei... O mouse foi adicionado... O rato foi adicionado no meu inventário... Beleza... Eu tenho que comer ele mesmo? Comi... Ah, tem um negócio aqui, ó... Ah... Agora que eu vi aqui, ó... Eu tenho uma barrinha de fome... Agora que eu vi... A barrinha de fome é um peixe... Eita, o que que é aquilo? Investiga e anomalia... Tá vendo aqui, ó... Essa barrinha aqui, ó... De peixe... Essa aqui é a minha barrinha de fome... Vamos investigar ali... O que que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? É um gato do mal? Pressione espaço para atacar... É... Derrote... O gato do... Do vazio... É um gato do mal, mano... Eu tenho que derrotar ele... Não, ele me ataca? Acho que ele não me ataca não... Eu acho... Ataca aí pro lado errado... Ele ataca sim... Derrotei ele... É tipo um gato fantasma... É tipo isso... Ah, tem vários... Eita, vou ter que enfrentar vários agora... Ah, ele tá me explicando que eu já sei... Vamos, Titinho... É meio difícil de controlar, mas... Ó... Não, eu tô com bastante vida ainda... Já foi um... Ganhei dois XP... Tome... Aí... Também não tem que ser difícil, né? Retorne ao acampamento... É... Double Trap e WSD pra correr... Ah... Se eu apertar duas vezes ele corre, ó... Que legal, mano... Ah, tá ali, ó... Gatos da Sombra... É o nome daqueles gatos que a gente enfrentou... Eita... É o guardião... Guardião da Floresta... Terceiro... Esqueira... Tá ali, né... Missão que vai... Vai pagar uma coisa ana... Foca, percussion... Lutinha, co'? Bom, eu não tô traduzindo Mas ele falou alguma coisa de um acampamento Que ele achou Alguma coisa assim Tá falando das skills Ah, a gente ganhou uma primeira skill Grito do leão, rank 1 É tipo um ataque Acho que é um ataque de garra Ative, apertando o botão 1 Apertei Ganhei uma skill, mano Tem uma skill agora Mano, que ideia genial do cara Fiz um Tipo um Star del Valle de gato Com mecânica de RPG E tá bem feitinho Tá bem feitinho a interface Tem bastante história também, né City World Ah, eu tenho que escolher um lugar pra gente Criar o acampamento Caramba Então tem na floresta Tem aqui no... como se fosse Como se fosse na praia, né, mais ou menos No pântano Na praia... não, na praia Aqui é na praia Aqui deve ser... Na floresta perto da água Acho que é isso Do rio Pântano Na praia Vulcano Deserto Mano, eu vou... Eu vou nesse aqui É o rio, é Que tá falando que é rio Escolhi aqui Será que eu posso mudar depois? Não sei Escolhi A gente vai, então Ficar perto do rio Tá aqui, ó Opções da colônia Nome da colônia Vou mudar o nome Vou colocar... Colônia Não dá pra colocar... Colônia Colônia Ixi Colocar assim, então Eu ia colocar o teu nome, mas... Que que é isso aqui? Randomize? Que que é esse randomize aqui? Ah, é o nome Puta Timberland? Não Volta lá de novo Colônia É... Felina Título da colônia Domínio Reino Reino Vou colocar reino Emblema da colônia Deixa eu ver aqui É o da patinha, não O da patinha é legal, deixa eu ver O da patinha é o mais... Né? Tem vários, mano Tem 43... Não, vamos dar a patinha mesmo Pronto É... Título do líder Líder Major Governador Comandante Capitão Chefe Coloca líder mesmo Líder mesmo Aplicar Cara, o jogo tá muito bem feito, velho Caramba Os caras capricharam Fizeram um jogo de gato E deixaram muito bem feito, velho Assim, pros padrões de um jogo pixel art, né? Tá muito bem feito Quer dizer, a pixel art em si Ela é uma pixel art mais assim Simplicista Mas assim, mecanicamente falando O jogo tá perfeitinho Tá... Tá bem... Funcionando muito bem Funcionando muito bem Só faltou o português, né? Agora que a gente tem uma colônia e meio Durma na sua cama A cama é aqui? O que que é isso aqui? Pra beber água? Ah? Ah, isso aqui é pra ver o céu? Ah, isso aqui é pra ver o tempo do... O tempo, acho que do próximo dia Tipo, você vai... Ou é pra ver se tá de dia ou se tá de noite Eu acho que é isso A música Ué, o que que é isso aí? Música? Como assim? Tem um calendário aqui? Que jogo é esse, mano? O cara meteu um Stardew Valley de gato, mano Vamos dormir Dormir e salvar... Dormir Vamos tirar uma sona aqui Bora ver como é que ele dorme Ih, a gente tá dormindo nove da manhã Agora que eu vi lá Ó lá Oito da manhã, ó A gente tá no... É... Tá, vamos sair Pô, velho Se o jogo tivesse em português Ia ser muito divertido Ia ser mais divertido ainda, né? Esse inglês já tá divertido? Eu tô pulando aqui Ah, pra construir a casa Caralho, que da hora Vou colocar aqui Ah não, pra construir o templo É... Não, tá até certo Eu quero confirmar Confirmar mudanças Manter design Manter design Confirmar mudanças, aliás Acho que o templo é pra gente ir lá Ver o guardião, né? Alguma coisa assim Vamos ver Cadê o templo? Cadê o templo? O que isso? Ah, é a casa do... É a casa do outro gato Cada gato tem uma casa Ah, dá pra que... Ah, tem umas cartinhas aqui Que eu recebo, ó Não vou ler, obviamente Tá tudo em inglês Ah, é... Mano, que isso Ó, o reflexo Mano, ele entra na água, cara Que isso, mano O cara caprichou muito, velho Que isso, o memorial Ah, dá pra eu... Dá pra eu... Entendi, dá pra eu, tipo... Mexer, né? Na posição dele Colôno stockpiles Stockpiles O que que seria isso aqui? Faça a mínima ideia Vamos achar o templo que a gente construiu O que que é isso aqui? É... Uma mesa de tarefas Descende... Eu tenho que ir na mina Tenho que fazer alguma coisa lá na mina Tá dizendo aqui Onde é que eu acho o templo Que a gente construiu? O que é isso? O que é isso? Beleza Gente, é o seguinte Eu vou encerrar o vídeo aqui Tá? Porque tô com um probleminha ali No meu celular Que tá gravando a minha câmera Mas... Já deu pra gente sentir Mano, gostei bastante do jogo Eu gostei, cara Tá bem feitinho, velho Agora não parece que é online, não Achei que era online Mas pelo menos não tá aparecendo Entendeu? É offline mesmo Pelo menos... Pô, se fosse online ia ser da hora, mano Será que não é online mesmo? Não, eu vou dar uma conferida depois Na verdade, acho que dá pra ver agora Eu vou só sair aqui Pra gente encerrar o vídeo Eu queria achar o templo, né Onde é que foi que colocou o templo? Queria ver onde é que tá o templo Ó, o mapa é grande A gente vai pra vários lugares Eita porra Os gatos aqui, ó Tudo mal Peraí, não Vem, vem, vem Caraca, tô morrendo Sai, sai Peraí Não, cara, agora eu vou... Antes de terminar o vídeo aqui Vocês não vão bater no titinho Não vai Toma Já foi um Toma Pula Não, titinho Não Putz Que isso Os caras estavam espancando os outros ali A gente morreu, velho E agora? Ah, a gente voltou pra cá Beleza, beleza Tamo bem, tamo bem Itens perdidos Será que eu volto lá e pego? Não sei Cara, o jogo tá muito bem feito Ó, tá churro Caraca, tem tempo Tem negócio de tempo no jogo Que da hora Mano, que isso Os caras capricharam Deixa eu só ver Eu quero vim aqui num lugar Eu quero ver Tem muito lugar pra explorar Mas eu quero vim aqui num lugar Quero ver o que tem pra cá Tá chovendo, mano Que da Ah, aqui é lugar perigoso, né? Aqui pode ter inimigo Não é? Ó Tem a mecânica de pegar, né? Não, então não é pra cá, não Eu achei que ia ter Alguma coisa pra cá Mas não tem, não Aqui a gente já tá na colônia Aqui pra cima tem a casa De um pessoal aqui Ah, tá aqui o templo Ah, tá aqui, ó Tava procurando o templo Olha lá Ah, vai ter a conversa com ele, né? Sobre o templo e tal Eita Que isso? Ah, isso aí é tipo um item Pra ajudar a recrutar novos gatos Pra colônia Pelo que ele explicou, né? É isso mesmo É isso mesmo que ele falou Agora, como é que a gente vai usar isso pra Cadê? Caraca, olha isso Caraca Ah, tem que escolher Esse aqui é pro museu Esse aqui é pro squad Sei lá, cara Vamos dizer aqui É, doe todos os itens De querido Pra recrutar esse gato Para o seu reino Ah Eu tenho que pegar esses itens pra Eu tenho? Eu não tenho Na verdade não tenho Não dá pra Ah, dá pra recrutar só esse aqui Esse aqui eu tenho todos os ingredientes Esse aqui dá pra recrutar Ah, não Não tenho não Eu só tenho um ingrediente Desse aqui Então não dá pra recrutar nenhum Então vamos sair Entendi, cara Nossa, que da hora, cara Mano, joguinho pixel art bem feito É outro nível Dá pouco dá pra cara entrar na água Se eu ficar na água O que acontece? Eu acho que eu morro, né? Melhor sair, sair, sair Pra morrer afogado Bom É isso, gente Deu uma Uma travadinha aqui no meu No meu celular Mas já voltou Beleza? O que vocês acharam do jogo? Cara, eu achei genial É tipo assim Você olhando o trailer Se ficar muito tempo parado Ele senta Que legal Você olhando o trailer Você não dá nada É só um joguinho Olha os gatos Os pets Eles se mexem Ah, são meia-noite Aí ele vai pras suas casas E tal Legal Então Pô, você vê o trailer Tu não dá nada É só um joguinho bobinho ali Mano, o joguinho Tá bem feitinho, cara É basicamente o que eu falei É um Star del Valle de gato É mais ou menos Nunca joguei Star del Valle Mas eu sei como é Então é mais ou menos isso Tá ligado? Comentei o que vocês acharam do vídeo Espero que vocês tenham curtido Beleza Não esqueça de deixar o like Se você curte o vídeo Beleza? Se inscrever no canal Se você é novo por aqui A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou Fui A gente se vê no próximo vídeo E aí